Uma equipe da polícia militar prendeu nessa quinta-feira o homem que fugiu da delegacia de Patinga logo depois de ser preso em flagrante, dormindo na casa que tinha invadido para cometer um furto. Segundo a polícia, ele conseguiu escapar da cela depois de dar muito trabalho para ser detido. A Gisele Ferreira está acompanhando esse caso e está de volta aqui. É claro que você vai fazer aquilo que chama no jornalismo, que é suíte, né? Relembrar o caso para a gente, né Gisele? É aquele moço que dormiu, foi preso, foi para a delegacia, fugiu, capturaram o homem então. Isso mesmo, Nico. Será que a gente chegou ao fim dessa minissérie, vamos dizer assim, né? Este caso começou então na terça-feira. Só para a gente recapitular, o jovem de 22 anos, ele entrou em uma residência aqui no bairro Veneza, em Patinga, tentando furtar uma casa. Ele chegou até pegar uns objetos, colocou na sacola, mas ele resolveu tirar um cochilo neste momento. E aí ele foi surpreendido por militares que o conduziu à delegacia de polícia civil. Chegando lá, ele escapou por um vão de uma grade, conseguiu fugir. E ontem, a polícia militar conseguiu encontrar este rapaz de 22 anos durante o patrulhamento, né? Que foi feito pela polícia militar. Houve a informação de que ele estaria na rua Amazonita, que é uma região muito grande do bairro Jardim Panorama, e que ele estaria ali na localidade fazendo uso de drogas. E a denúncia procedeu, a polícia encontrou este rapaz e o levou de volta para a delegacia de polícia civil. E assim, a gente espera que a gente não volte amanhã aqui contando outro episódio, outra situação envolvendo este rapaz. A gente espera então que a gente encerre essa história, Nico. É porque a série tem, você falou minissérie, né? Porque a série tem temporadas e episódios, né? Essa aí é uma minissérie que ela foi mais curta, né? E a gente não quer que vire uma série, né, Gisele? É, você tá certinha. Obrigado por sua informação. O homem que dormiu acordou, fugiu, então tá preso, acordadinho e vai explicar lá, né? O que é que foi fazer na casa que não lhe pertence. Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral. Gisele Rodney. Gisele Ferreira. Gisele Ferreira.